Com disputas no Sub-15, Sub-18 e adulto, o torneio de basquete 3x3 foi a grande atração do basquetebol paraibano. O evento foi organizado pela Federação Paraibana da Modalidade. Reuniu 42 equipes e 168 atletas de diversas categorias, fortalecendo a retomada do basquete paraibano. No Sub-15, o grande campeão foi o Motiva de Campina Grande. Já pelo Sub-18, o título foi da Ansef e no feminino com as Maníacas. No adulto, a Ansef também levou a melhor nos dois naipes.